Café na cama com a esposa que eu amo Aqui na residência de praia Muita chuva galera Pão com ovo Tudo que tem direito Vai derramar meu ovo Botou o meu ali Botou o meu amor Botou o adoçante Café na cama Com praia Olha a minha netinha aí dormindo Gana Vitória Mijou na cama